Eu vi toda aquela angústia que você passou E por muito tempo você chorou Eu vi, eu vi, eu vi Aquela noite em que você me buscou Dizendo que não mais poderia suportar A dor e a tristeza no coração Mas sou eu, Deus, que te visito agora Sou eu, Deus, pelejarei por ti agora Sou eu, Deus, que estou cuidando de ti Acalma O teu coração Acalma Acalma Porque eu estou na situação Sou eu quem cuido de você Sou eu quem luto por você Ainda sou o mesmo que livrou Paulo e Silas da prisão Acalma O teu coração Acalma Acalma Porque eu estou na situação E estou disposto a fazer O impossível pra você Nunca esquecer Acalma Que sou o teu Deus Estou cuidando de você Mas sou eu, Deus, que te visito agora 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 Acalma 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 O teu coração Acalma Porque eu estou na situação Sou eu quem luto por você Sou eu quem cuido de você Ainda sou o mesmo que livrou Paulo e Silas da prisão Acalma Acalma O teu coração Acalma Acalma Porque eu estou na situação E estou disposto a fazer O impossível pra você Nunca esquecer Que sou o teu Deus Estou cuidando de você Eu sou o teu Deus Estou Cuidando de você Cuidando de você Eu sou o teu Deus Estou Cuidando de você Eu sou o teu Deus 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 É o teu Deus Eu sou o teu Deus Obrigado.